A cultura japonesa está enraizada no solo brasileiro. Quem não se lembra de grandes programas musicais como o Japan Pop Show e bandas de metal que fizeram muito sucesso aqui no Brasil, como o Easy O, Laudness e X-Japan, seriados japoneses, quem também não se lembra daquela novela acabando de passo com Harui, Natsu e as cartas não chegaram, e claro, os animes. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou falar de um anime que, por mais que seja uma animação, é considerado um dos filmes mais tristes da história. Ficou curioso? Então aguarde um pouquinho aí, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Femecias, roda a vinheta e eu já volto. Salve, salve, galera! Bora fazer uma viagem pelo Japão para fazer a resenha do anime O Túmulo dos Vagalões, lançado em 1988 com seu título original em japonês chamado Hotaru no Haka. Ele foi feito nos estúdios Ghibli, onde já foram feitos os renomados, A Viagem de Shihiro e Totoro. E também ele foi dirigido por Issao Takahata, baseado no livro semi-biográfico de Akiyuki Nosaka. Por que eu falei que é uma pegada diferente? Porque ele é um anime que é bem triste, com uma mensagem bem direta. Ele se passa em 1945, em Kobe, no Japão, em meio à Segunda Guerra, onde a população do vilarejo já estava acostumada. Quando viessem os ataques, eles já iam para o abrigo, já sabiam estocar os alimentos. E nesse meio termo, o pré-adolescente seita, que deve ter uma faixa de 12 a 14 anos, e a meiguíssima Shitsuko, que deve ter uns 5 a 7 anos, eles perdem os pais durante a guerra. O pai foi convocado para a guerra, e a mãe morre durante um bombardeio. E a princípio, eles vão morar com uma tia. No começo, eles levaram o que tinha de alimento, que eles tinham estocado. A tia vendeu os vestidos da mãe. Então, eles eram bem tratados ali no começo. Mas depois, eles começaram a perceber que eles eram tratados como um fargo, com muita indiferença e frieza dessa tia. E o Shitsuko e a seita decidem ir embora da casa dessa tia e vão morar na floresta. Onde, a princípio, fica tudo bem. Eles conseguem alimentos, comprar alimentos, compram panelas e brincam, né? Porque o seita, apesar de estar passando um momento difícil, os efeitos da guerra, ele tenta minimizar isso para a sua irmã Shitsuko. E uma parte que comove muito é um potinho de balas que ele tem. E sempre ele pega uma e dá para a Shitsuko, assim. E isso já te comove já no filme. E vai passando o tempo. Os efeitos da guerra são devastadores no país. As pessoas começam a racionar os alimentos e ninguém se comove mais com a situação do seita e da Shitsuko, que já não tem mais alimentos e, além disso, enfrenta a frieza e a indiferença das pessoas. E, apesar de tudo, o seita ainda tem esperança. Ele começa, ele brinca com a sua irmã muitas vezes, pergunta muitas vezes no filme, você já começa a mexer com a sua sensibilidade. Muitas vezes ele perguntava para ela o que você estava com vontade de comer de gostoso. Aí ela vai falando que ela queria sorvete, que ela queria várias outras coisas, enquanto ela chupava um gelo para matar a fome. E vai passando o tempo, o filme vai mexendo com a sua sensibilidade. E no final você vai ter que trabalhar muito o seu emocional, porque vai mexer muito com você. Pode ter certeza disso. Mas ainda não acabou não, viu? Eu vou fazer só uma pequena pausa, eu vou deixar uns flyers bem especiais, vou falar o spoiler do próximo vídeo e vou falar a minha opinião sobre o túmulo dos vagaumes e eu já volto. Mais uma vez, eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho de túmulo dos vagalões. Você tem que prestar bem atenção, porque não é um título areatório. Ele vai te mostrar uma parte no filme, porque é uma parte também que comove muito, porque a tia do Seita e do Setsuko começou a tratar eles tão mal que falou de qualquer jeito para a Setsuko que a mãe dela estava enterrada num túmulo, né? E ela viu vagalões mortos no filme, ela enterrou, ela falou, estou fazendo um túmulo. E o Seita começa a chorar. Ele começa a se sensibilizar, porque a irmã, apesar de ele estar amenizando ela dos efeitos da guerra, a irmã já percebe tudo o que está acontecendo. Então, do meio para o final do filme, ele vai mexer muito com a sua carga emocional, porque é uma mensagem bem direta, ela não tem floreios, ela vai direto ao ponto. E eu recomendo você ver esse filme, esse filme é um dos grandes filmes da história do cinema. Mas dificilmente você vai querer ver ele de novo por causa da sua carga emocional que vai ser levada ao extremo. Mas mesmo assim, eu falo para você, assista o túmulo dos vagalões, porque você tem tudo para se tornar uma pessoa melhor. Porque veremos após esse filme que há várias seitas, há várias seitsukus espalhados pelo mundo, precisando da nossa ajuda. Não é só por efeitos da guerra, porque há muitos seitas e seitsukus que estão nesse mundo e estão enfrentando a sua própria guerra. Então, eu recomendo para você. Tem nas plataformas, mas você pode ver no YouTube de graça. Eu vou deixar na descrição do vídeo onde você pode acessar e ver o túmulo dos vagalões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdoa só pelo meu tom de voz, porque você começa a lembrar do filme, a carga emocional é muito grande. Eu vi ele ontem com a minha esposa. Eu chorei bastante, eu não tenho vergonha de falar. E vai mexer com o seu emocional, mas como eu falei, você vai se tornar uma pessoa melhor após ver essa animação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para vocês, deixem aí nos comentários, se você gostou, que eu estou fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Mesmo que você não gostou, deixem aí nos comentários, é muito importante para o crescimento do canal. Eu também vou deixar na descrição do vídeo alguns canais de animes e mangás para você seguir, que são muito bons, que eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Spoiler do próximo vídeo, eu vou fazer uma entrevista com o canal Grande ABC Sports. Aguarda, porque vai estar bem legal. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto. Tchau.